Paz e bem, meu irmão. Paz e bem, minha irmã. O assunto de hoje é a alegria de Jesus na volta do pecador arrependido. Como é triste que a maioria de nossos adolescentes se confessa para ser crismado e nunca mais volta? Será que essa gente conhece a riqueza do sacramento, que torna a alma manchada pelo pecado mais branca do que a neve? Será que essa gente conhece a alegria de Jesus em poder acolher o pecador que volta arrependido, suplicando-lhe perdão? Para toda essa massa que não se confessa, Jesus conta uma linda história, a qual foi colhida por Lucas e será proclamada na missa do próximo domingo. Ouça, todos os publicanos e pecadores estavam reunidos para ouvir Jesus, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus contou esta parábola. Qual de vocês que, possuindo cem ovelhas, perdendo uma, não deixa as noventa e nove no campo e não vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando encontra, coloca alegremente nos ombros, volta para casa. Ao chegar, reúne os amigos, os vizinhos e diz Alegre-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Já que é assim, procure-se confessar não só uma vez por ano, mas muitas e muitas vezes. Amém! Amém! Aleluia! Amém! 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 Amém!